15. Essa aqui é sensacional, tá? Trabalhar como afiliado ou produtor de conteúdo, tá? E aí, pra isso, você usa várias plataformas no Brasil. Tem a Hotmart, tem a Eduiz e tem a Monetize, tá? O que que é isso, Alexandre? Eu vou te explicar aqui. Não sei nem como é que se chama Monetize, é isso aqui. Vou te explicar aqui. O que que é um afiliado? Um afiliado é uma pessoa que se afilia a uma pessoa que tem um produto e aí, cada venda que vem por esse afiliado, você recebe uma comissão. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou professor de Yoga e eu tenho um curso de Yoga digital, ou seja, eu gravei aulas em vídeo, né? Que eu mostro os movimentos. Faz assim, faz não sei o que, faz parará, faz pererê. Então, eu tenho o curso, o curso de Yoga, tá? Alexandre da Yoga, tá? A lei da Yoga. Então, eu tenho o curso de Yoga. E você é um cara que gosta de fazer Yoga, é uma pessoa que gosta de fazer Yoga. Você compartilha lá no teu Instagram, você faz isso, faz aquilo. E aí, o pessoal te pergunta. Pô, cara, como é que tu descobriu a Yoga? Não sei o que. Rapaz, eu fiz o curso do Alexandre, ó. Eu fiz o curso do Alexandre, a lei da Yoga, e tal, não sei o que. Aí, você manda o link do curso pra ele. Só que nesse link, tem a tua identificação. Qual é a tua identificação? Vai ter um número lá, tá, 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 pá. Vai ter a tua identificação. Então, se o cara comprar o curso por esse link aqui, você recebe uma comissão por isso. Dependendo do produto, tem comissão de 50%, né, de 60%, e aí vai. E aí, puta, Alexandre, mas eu não tenho nada a ver com a Yoga. Cara, tem vários cursos, várias coisas. Vou mostrar pra você na prática aqui. Deixa eu abrir o site aqui da Hotmart, que eu vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você aqui. Então, você pode ser um afiliado. Isso é um afiliado, né? O que é um produtor? O produtor é um cara que já fala de algum nicho, de alguma área específica, e ele tem o próprio curso dele. Eu, por exemplo, eu falo sobre finanças no meu Instagram. No meu Instagram, aqui nas lives, né? Eu falo sobre finanças em tudo que é lugar. E eu tenho meu curso de finanças. Então, eu produzo conteúdo. E aí, você tem o curso, tem tudo direitinho. As pessoas que se interessam, você forma as turmas e vende pra essas pessoas. Então, se você tem algum conteúdo, alguma coisa assim pra compartilhar com a galera, que você gosta e tal. Você gosta de cozinhar. Faz um curso de umas comidas maneiras que tu gosta de fazer, né? Eu gosto de fazer artesanato. Ó, lembra lá do artesanato? Vamos supor que tu faz pulseira lá no artesanato, ó. Vamos supor que tu... Ah, eu gosto de artesanato, eu faço pulseira de miçanga. Cara, daqui a pouco tu faz o quê? Um curso de pulseira de miçanga. As pessoas vão... Cara, como é que faz essa pulseira de miçanga aí? Aí tu fala... Ah, tá aqui o meu curso, ó. Compra lá meu curso, você vai aprender. Sete passos pra começar a fazer pulseira de miçanga. E aí, tu ganha um trocado. Então, cada pessoa que compra, você ganha um trocado. Vou explicar aqui. Deixa eu abrir o site da Hotmart pra te mostrar aqui. Então, tem vários produtos. Se você fala inglês, como falar inglês, como não sei o quê. Tem vários produtos que você pode... Que você pode fazer e ser afiliado na Hotmart, na Monetizia. Todas elas funcionam basicamente da mesma forma, né? E aí, você pode se afiliar a esses produtos e divulgar o teu link pra outras pessoas. Então, eu vou te mostrar na prática aqui como que funciona isso. Tá aqui, ó. Esse aqui é o site da Hotmart, tá? Na área de mercado. Aqui são os produtos, ó. Por exemplo, esse Lead Lovers aqui. É um negócio de formação de páginas na internet. Esse aqui, Fórmula Negócio Online. Esse cara aqui ensina como fazer um negócio online. De zero, se você quer ser afiliado ou não. Olha, ele tá dizendo, ó. 60% de comissão, né? Eu já fiz o curso dele. Lá em 2016, 2017, eu fiz o curso dele. Muito bom mesmo. Aí, ó. Ele tá em segundo lugar aqui. Aí, você vê aqui, ó. O curso é 497. Se você vender e alguém comprar pelo teu link, tu ganha 267, 76, né? Então, cada venda, você ganha um dinheirinho. Então, tá aqui, ó. Tu pode começar isso aqui como uma renda extra. Mas, eu vou te falar, tu pode fazer milhões com isso daqui. Porque a internet é uma coisa muito escalável, né? Olha aqui, ó. Nutrição e fertilidade. Isso aqui deve ser um curso pra quê? Pra você, a galera que quer ser mais fértil, aí, quer ter filho e tal, tudo mais. Como que você melhora a situação da nutrição? Ó, mas esse curso aqui é 3.500 reais e a comissão é baixa. Então, aí, tu vê que, tipo, não vale muito a pena, né? Pelo menos, eu acho que não vale muito a pena. Então, eu tenho a moça aqui, ó. Dentista além do mocho, né? Pra galera que é dentista. Olha aqui, ó. Uma mulher falando geladinhas gourmet. Aí, ó. Imagina que tu vende geladinho, din-din, sacolé perto da tua casa. E aí, o pessoal, pô, como é que tu faz esse sacolé gostoso? Aqui, ó. Tá aqui o curso. Eu fiz o curso dessa mulher. Ó, cada curso que tu vende, tu ganha 21 e pouco, mas o preço do curso é 49. Então, a produtora ganha metade e tu ganha metade. Entendeu a parada? Então, isso aqui é um mercado que você pode abrir o olho pra você começar a aplicar na tua vida aí. Dependendo dos nichos que você trabalha. Beleza? Então, abre o olho pra essa parada aí.